Morreu 2 Oxa, um travou no lança Morreu 3 Vai Pedrinho, meu jogador Boa na moleque Calma, calma, joga na calma Calma, calma Pedrinho, Pedrinho, morreu a da Rosa e a Tia Ju Pedrinho matou 3, matou 4 Boa, boa, boa Pensei que tava deitado Boa Pedrinho, boa, boa Os rox aqui já foi quase oipado, né Matei 3 aqui já Matei 1 Só marca, só marca Matei, 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 matei Boa, 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 tem mais Pode vir cara, direita aqui, mano Quer pegar o visual do container não? Matei outro Vou pegar ele Peguei, 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 peguei que ele é horrível Mais um só, mais um deles Matei um deles Ele é péssimo, galinha eu não conheço como porra nenhuma Tô indo Tô indo